Música Oh, mano, uma baixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais doidinha por mim Já vivo em outras mulheres Filho louras e morenas O que eu forei que sonhava Eu encontrei nessa pequena Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente hoje, é assim que a gente é Na pontinha do pé, na pontinha do pé Mande o pé de beijar e de soradinho Um corpinho escultural De um migrinho desse cheiro Só vi tudo no mundo Quem podia ter feito E eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente hoje, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de me beijar e de soradinho Um corpinho escultural De um migrinho desse cheiro Sou mudo do mundo Quem podia te ver Eu acho que não a outra é nele Mas ligado que ele é Para pega-te e me beijar Pega na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Mãe do pé De beijar aqui a soradinha mulher Na pontinha do pé